Oi e fala rapaziada Beleza tudo certo aqui falar com vocês e eu tô de volta aqui no The Walking Dead Season 1 no último capítulo né e passamos por apertos aqui todo mundo já sabe que o cara que eu li foi picado picado não mordido é o fudeu né agora vai ter que sair daqui e ok e é sim vamos ver se eu acho alguma coisa para cá né não eu não vou que eu não vou sair daqui será que eu vou tentar achar alguma coisa aqui eu tô achando nada aqui a porta tá então eu vou conversar com o mundo primeiro deixa eu ver o negócio as ruas são fãs, centenas de elas eu não vou sair daqui dessa janela tá então tá bom, o que tem lá para abrir a janela não me perguntar como eu estou fazendo, vamos só continuar entendi eu acho que Crawford teria eles também ah, com o folga do o cara que fazia cidadezinha lá para o seteada tá, então tem um quadro aqui Não tá, né? É isso que eu tinha que falar do bagulho Então, vamos ver, né? Hum, interessante, hein? Não tem nada além de itens pessoais aqui Parece que podemos ficar de rua até o Rio de Janeiro, se estamos cuidadosos Vamos Tá, tá, tem que ser aqui mesmo Pensei que vai ter que fazer algum... uma ação aqui Pensei que vai ficar de rua até o Rio de Janeiro Pensei que vai ficar de rua até o Rio de Janeiro Pouco que estou roubando ali, no Kenny Oh, sim Pensei que vai ficar de rua até o Rio de Janeiro Pensei que vai ficar de rua até o Rio de Janeiro Saiu o botão de ação, ah não, voltou Foi Pensei que ia acontecer alguma coisa Pensei que vai ficar de rua até o Rio de Janeiro Pensei que vai ficar de rua até o Rio de Janeiro Ah, tem que pegar de volta É a nossa vida que está voando para o Rio Mas podemos encontrar esse cara sem ele E o que se não Precisamos de qualquer coisa que vem Lee está certo Eu estou muito desculpa É tudo bem Vamos buscar então Só precisamos descobrir quem está indo lá Não, não Eu não É, como? Não podemos chegar Vamos encontrar algo rápido Ainda não O passado seria bom Mantenha um olho em ela Então vamos lá Acha uma coisa rápido Que? Serve? Vamos lá Fudeu Fudeu Puto que é ele, velho Fudeu Vá, Kenny Força, 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 força! Eeeh, o Kenny já era! Ah, não sei, velho! Nós não sabemos! Ele poderia estar lá lá ainda, ele poderia estar no caminho! Ele poderia estar ido. Ele poderia estar bem. Ele foi lá lá para você. Eu sei que ele foi. Ele... Até branco, olha lá! Caralho, velho! Queria que o Kenny morresse agora! Poderia ter ficado vivo, né? Será que é eu que matei ele? Será que não? Tem que ficar focado, mano! Eu sei. Nós precisamos ficar focada no que estamos fazendo. Eu sei que nós não podemos apenas tomar um minuto, mas... Você não é uma máquina. É um tempo ruim. Eu quero garantir que nós estamos claros antes de continuarmos. O que é? Agora, com o Kenny... gone... Significa... Omid e eu temos que ficar segura. Para ela. É. É. É o que eu quero dizer, necessariamente. É o que eu quero dizer. É o que temos que fazer. Bem... Ao menos não parece que uma cação de morto. Eu vou primeiro. Eu vou primeiro. Em caso de qualquer coisa aconteça lá lá. Você é certeza? É. Eu tenho que ir primeiro, né? Vamos lá ali. Preciso salvar Clementine. Vai devagar. Eu estou dando um passo de cada vez, velho. Quase lá. É uma carreira fácil. Boa. Não fala isso ali. É sempre nem esses coisas que acontece alguma coisa. Fala aí. Ah! 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 Foda-se eu vou. Ah! Foda-se eu vou. Diz, vai na boat Será que tomei a melhor decisão? Talvez os zumbis não me peguem porque eu estou mordido, eles vão ver que estou infectado Pode ser Caraca, olha isso O que você vai fazer ali? Caraca Olha ali velho Toma 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 Não, eu errei Matei o Lee Ah meu deus do céu O Lee ta furioso rapaz Toma, toma uma putela na cabeça Cape de vidro Total Cortelo Carta de vidro Cultelo Carta de vidro Cortelo Carca de vidro Toma, errei Toma! 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 Caraculi passou sozinho no meio dos zumbis Se nenhum veio atrás dele Ficava com medo Caraculi é venenoso rapaz Vai tirando ali Deve ser aclamentar Só espero ter tomado a decisão certa de falar pros caras procurarem um barco Eu acho que tomei a decisão errada Sei não Achei ninguém Caraca, suspense Ah tá, deixa eu ouvir Não tem gente aí Vamos meter o pé Ou fazer bastante barulho na hora de abrir a porta Tá, tem uma corda ali Vixi mano, tá suspense total aqui E agora? Se eu abrir aqui, abre lá Tá Eu trouxe-nos as ruas Olá? Ok Isso é civil Você parece horrível É, foi mordido, soviato Vá lá Atenção hein Caraca Atenção hein Put your things down Let me out Who's out there? Quiet, please Sweetie Your things There Então vai né Então vai né Bom, vamos jogar tudo vai Deixei tudo véi Deixei tudo véi Será que eu era pra deixar tudo? Não sei Que tenso véi Será que você é o Crawford? Não é ideia Será que você é o Crawford? Será que você é o Crawford? Deixei Hum Ah Então ele que é o dono do Da Van Ah Um killer out in the woods Um um my I'm just uh My dad I coach Little League Eu não tomou de você E suas pessoas não? Eu não concordi com isso É o que Clementine disse Por que você não? Como eu fiz Não foi certo Não foi nosso Isso é realmente bom Olha O que você quer dizer? Eu não quero que você Não quero que você fale alguma coisa Eu quero que você conheça o que aconteceu E você nunca... Dado de propósitos Dado de propósitos Dado de propósitos Dado de propósito Se fosse por causa de você seria um sociópatia Eu a perdi Dado de propósito Quem? Dado de propósitos Eu levou ele para ir procurar Mesmo que minha esposa disse Ele era muito jovem Eu pensava que ele tinha que aprender Eu voltava sem ele E o olhar no seu face disse Você é um monstro Dado de propósito Dado de propósito Nós não nos encontramos Nós não nos encontramos Nós não nos encontramos Eu ouvi ela Eu me hurti So bad E então Nós nos voltamos E tudo da vida Foi lá E tudo isso Entendi. Desculpa, irmão. Entendi. Desculpa, irmão. Entendi. Um dia depois, na rua. Me parecem como um monstro para você? Não. Não sou como você. Você matou um homem com um esforço na frente de uma garota pequena. Exatamente. Você não estava lá. Não é a história toda. A história toda? Como você sabia tudo isso? Ele fez ela contar tudo para ele. Você é um monstro. Você é um morto. Você é um morto. E um morto. E eu vou te machucar muito mal. Não tem que ser assim. Você não pode cuidar de ninguém. De qualquer um. Depois que eu encontrei Clementine na minha rádio... Eu não estava mesmo com você. Eu estava chegando para os outros. Para a recompensa. Mas o mais que eu ouvi sobre as coisas que você fez... E o perigo que ela estava em... O nosso plano mudou. O nosso plano é. O nosso plano é. O meu nome é. Eu preciso que você escuta isso antes de o que acontece depois. Eu posso cuidar dela. Nós podemos ter uma família. Eu acho que você não sabe até como é. Ela é oito. Hum... Você tá louco, rapaz. Você tá louco. A manter ela com você é louco. Deixe-nos ir. Não. Não, eu não acho. Você vai embora. E nós começamos uma nova família. Ei, amor. Eu acho que tudo isso vai funcionar. O que você... Eu também estou feliz. Ele tá conversando com a... a cabeça da mulher dele, é isso? Eu queria que você não tivesse tivesse tido, mas... É tudo over, hon. É, não é? Apenas. Eu odeio ver você assim. Eu não sei o que é isso, velho. Eu te amo muito, Tess. Você vai gostar muito da Clementine. Mas ela não é Lizzy, mas ela é doente. Ela não afastaria de voar. Seja bem. Toma! Sai! 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 Vai! Toma! Cadê? Pega! Toma! Ai, caraca! Ai, caraca! Ai, toma, seu viado! Ai, caraca! Toma! Vai ali, caralho! Tô apertando igual doido a porra do X aqui, velho! Mata esse filho da puta! Caraca, velho, fodeu! Larga aí, ô! Larga! Nossa, velho! Tomou um tiro no crânio! Eu... 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 É tudo bem, é tudo bem. Eu... Você parece horrível. Isso é o que ele disse. Vamos só chegar em algum lugar seguro. Leif... Você não se sente bem. Sim, eu sei. Não... Não realmente. Desculpe, Lee. Clem, está bem. Precisamos te levar em algum lugar seguro. E depois temos que falar, ok? Sim. Tudo está bem agora. Bem, precisamos descobrir como sair de Savanã tão rápido que podemos. Lá que sai, mãe? Ei... Você não estava com medo. Eu estava. Você não se sente como ela. Eu sei. Eu estou agora. É tudo bem É tudo bem